Dia de Nerf, sábado! Uhul! Sejam muito bem-vindos, morceguitos e morceguitas! Olha só o que eu tenho aqui pra gente, uma outra Nerf menorzinha. Essa aqui é da hora, tá? A última Nerf menor que nós abrimos foi essa, que é muito potente, é muito legal, muito estilosa. Então, aprendemos que nunca devemos julgar a qualidade de uma Nerf pelo seu tamanho. Até porque nós já abrimos o do Batman, que é muito forte, já abrimos o Pantera Negra, que é muito legal. E também esse aqui do Zomestrike, que também é show de iguala. Então, esse aqui eu peguei numa promoção, que é da Elite N-Strike, tá? Ela é laranjinha, da minha cor preferida. E olha só, mais da hora, ela tem luz, velho! Ou seja, ela tem aqui uma lanterninha. No escuro, ela sobressai. Que, inclusive, semana passada, né, a gente abriu essa aqui, ó. Que brilha no escuro. Vai, Vader! A nova Modus. E eu sempre falo pra vocês... Vamos abrindo aqui, ó. E eu sempre falo pra vocês que a Nerf poderia colocar mais dardos em seus produtos. No caso aqui, olha só, ela tem, então, da onde lança o dardo. Foca! Lança o dardo por aqui. E aqui, embaixo, tem dois buraquinhos, aonde você pode colocar os dardos reservas. E o mais legal, ela vem seis dardos. Então, obviamente, ela viria com três, certo? Não, aí você vem o dobro. Então, vem seis dardos. Então, ela vem três do Elite, né, o azulzinho. E do Accuracy aqui, que é esse formato. Que, inclusive, faz tempo que a gente não vê Nerfs novas dessa linha. Que é exatamente dessa aqui, né? E essa Nerf se chama Fire Strike Elite. E ela precisa de pilhas, duas pilhinhas alcalinas. Tipo, a 3A's. Até pra ligar a luzinha. Deixa eu ver. Vamos. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Vamos lá. Olha só, rapaz. Mano, ela é... Ó. Ela é facinha, rapaz. De abrir. Não precisa nem cortar. Já saiu. Delícia. Bonito. Então, veja só o tamanho dela. Bonitinha, né? Gostei. Gostei. Já tem até um espacinho pra ela aqui. Acho que ela cabe... Ó. Ela cabe aqui, velho. Nossa, vai ficar muito legal. Então, ela é toda estilosa, né? Tem aqui o nome dela. Elite. Também tem aqui a linha, né? O Strike. A marquinha. Do outro lado, não tem o nome dela nem nada. Então, ela fica estilosa deste lado aqui. Então, pra lançar o dardo, como sempre, fazer a pressão, puxa aqui e lançou. Sacou? E, cara, achei da hora, ó. Ela tem a paradinha do Amodulus aqui em cima, onde dá pra encaixar algumas coisas. Será que eu consigo encaixar o que eu tô pensando? Olha só, vamos ver se vai dar certo. Hihihi. Ó, pequenininha dessa aqui. Parece o daquele Homem de Preto, o primeiro filme, né? O Will Smith pega uma arminha contra os Aliens, que é pequenininha. E quando ele vai atirar... Series 4, deatomizer. É o que eu tô falando. Noisy Cricket. Ei, K, não, não, come on, man. Você pega uma Series 4, deatomizer, eu pego um pequeno cricket. Oh, gente. É uma loucura. Vamos ver. Ei, ei, ei. Olha isso, bicho. Olha isso, bicho. Ficou muito da hora. Tá. Beleza. Daqui a pouco a gente vê isso aqui. Cara, sabe o que isso é legal? Por exemplo, tem algumas Nerfs de módulos, que você pode colocar esse Supressor. É o que vai na frente, né? Aí, o que dá pra você fazer, véi? Dá pra você encaixar aqui, ó. E aí, tipo assim, você tem uma Nerf gigante e uma Nerfzinha menor, tipo, embaixo, que você ainda pode lançar. Pô! A gente podia fazer um teste desse aqui depois. Quem sabe fazer o montando com o monta com Nerf? Pega uma módulos e faz coisa gigante. Você gostou da ideia? Deixa o like e coloca no comentário se curtiu a ideia. Tá, agora vamos ver, então, a luzinha. Onde é que a luzinha é aqui, né? Como eu já mostrei. E, provavelmente, então, a gente deve colocar a pilha aqui. Tá pegando fogo, bicho? Vocês tão ouvindo? Tem o caminhão dando ré, hein? Pronto, tá bom. Então, vamos lá. Aqui, ó. Daí, galera, não vem... A pilha não tá inclusa. Tem que comprar. Como isso aqui é um... Exatamente, a pilha vai aqui, ó. Tá. E como aqui é um canal de brinquedo, né? Que canal de brinquedo seria se não tivesse pilha infinita? Pô, pronto! Essa aqui com a cabeça da pilha pra... Ih, rapaz, peguei errado. Agora foi, velho. Pô, peguei a dois As. Isso, a três As, a menorzinha. Mano, o que tá acontecendo comigo? Onde eu vou pôr? Eu já ia pôr uma pilha aqui, velho. Onde põe os dardos? Ô, Zé. Aqui, ó. Põe aqui. Uma da cabeça pra cima, outra da cabeça pra baixo. Pronto, agora tá rolando guerra de Nerf lá embaixo. Encaixou, agora põe de volta aqui. Galera, peço ajuda para um adulto, tá? O responsável. Nossa. Tem que... Fazer muita força. O que tá rolando ali embaixo? Aí, legal! Pronto! Pilha colocada. Vamos ver se a luzinha acende. Então, três, dois, um e... Olha a luzinha! Nossa, eu tô vendo! Conseguem ver? Ó! Que da hora! A gente vai pra um lugar escuro daqui a pouco, hein? Porque aqui eu tô gravando de dia. A gente vai testar as luzes. Agora então, vamos tirar os dardos. Que aí, no caso, não tem jeito. Tem que abrir tudo mesmo. Então, ele lança tanto o azulzinho da Elite, quanto o Acurace, que é... Você quer um laranja? Que cor é essa? Tá, vamos lá, então. Fechou? E... Na garrafa ali em cima. Eita, voltou! Nossa! Peguei! Ô, louco! Na garrafa. Aí! Bacana! Fortinho! Agora vamos lançar o da Mira. Aí! Show! Então, colocando aqui. Colocando outro aqui. E outro aqui, né? Tana de clipe. Tem que carregar um por vez. Vou lançar aqui na frente agora. Uou! Caraca! Eu tô muito ninja! Tô pegando! Peguei de volta! Tanto é que na medida, ó! Os dois azuis estão aqui e eu peguei novamente aqui, ó! Vamos ver se eu consigo pegar de volta. Ó! Quebra lenta! Ai! Não! Ô! Aí, consegui pegar! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Então tá! Beleza! Luzinha funcionando! Mas como ela é... Ela é do estilo das antigas. Né? Da de Mirim e tudo mais. A Crazy! Vamos trabalhar, então. Vamos testar a distância e a mira com essa aqui. Com esse dado, tá? E é claro... Vamos fazer a mini Sniper! E com o Luizinha ainda, mano! É porque Sniper tem tudo a ver com o Luizinha, né? Ó! Mostrar pra vocês aqui que é show, ó! 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 Luizinha! Que da hora! E ela vai longe, ó! Ó! Ela marca longeão! Tô indo pra trás! Tô indo pra trás! Ali! No escuro! Tá vendo? Ó! Uh! Muito bom! Vamos lá testar, então! Molecado do condomínio! Se liga, ó! Vai ter Halloween aqui, dia 31, hein! E eu vou participar! Vou dar o susto em vocês! Podem vir aqui no meu apartamento aqui e pegar docinhos e tomar sustos! Vambora! Nossa, galera! O dia tá maravilhoso aqui em Curitiba! Tipo, não tá aquele solzão! Porque assim, eu não gosto muito sol, entendeu? Eu gosto de coisa mais nublada! Tempo nublado! Não tá frio! Não tá calor! Tá uma delícia! E aí, tipo, passarinhos cantando! Tá uma delícia! Tá apaixonante! Mas tá aqui! Nosso alvo do lado do cocô de passarinho! E vamos testar, então! Com a Mini Sniper! É! Aí faltou uma luz agora, né? São Pedro! Vou iluminar aqui! Agora, vamos ver se realmente com o laser facilita muito a nossa mira! Claro que isso aqui também vai ajudar, né? Vamos ver! Ah! Fica aí! Não! Ah, mentira! Ah! Dão! Dão! Consegui! É muito bom mirar com essa... Com essa Sniperzinha, véi! Olha a mira tudo que é da hora, cara! Só que assim, não deu pra... Pra... Pra mirar com a luzinha! Olha lá! Não deu porque aqui tá muito iluminado! Eu vou ter que testar, então, a mira de luz no escuro! Eu vou... Daqui a pouco! Daqui a pouco! Vamos testar, então, agora, a distância! E é muito bom! Essa mira sempre é muito boa! Vamos ver! Vamos ver se a distância é realmente boa! Eu sempre esqueço que eu tenho que colocar mais um dardo! Agora, eu não sei se vocês olharam... Eu fui colocar o dardo aqui e coloquei aqui, ó... No lugar da mira! Mané demais! Vix! Vix! Bom! Bom, bom, bom! Vamos conversar! Então, lancei o dardo, passou da primeira grade, mas... Olha lá! Dois dardos ficaram na segunda grade! Não passaram! Não passaram da segunda! Porém, tem um dardo aqui, ó! Olha só! Se liga! Entendeu? Ele caiu fora da outra grade! Porém, o que acontece? Os outros dardos, eles bateram, conseguiram bater na grade e voltou! Esse não! Ele foi sapeca! Ele passou pela gradezinha! Mas o legal é que essa Nerf agora vai me tirar uma dúvida muito grande! Porque eu acho que esses dardos não vão muito longe! Eu quero testar agora com o dardo azul! Olha, passarinho! Quero ver se o dardo azul, da Elite, vai mais distante ou se vai ficar no mesmo lugar! Será? Será que o dardo influencia? O formato do dardo influencia na distância que a Nerf lança? Vamos testar agora! Vai, coloca um! Puxou! Ixi! É, acho que... Ops! Caiu! É, irmão! Eu acho que o dardo não influencia muita coisa, não! É! Realmente caiu praticamente no mesmo lugar! Ó, mesma coisa aqui, ó! Ó, os dois azuis, conseguem ver? Tem um aqui e tem outro bem aqui! Dois azulzinhos não passaram da segunda grade! E o terceiro também foi muito sapeca! Passou da segunda grade, porém, não passou por cima! Ele passou entre os buraquinhos aqui! E aí, assim como esse caiu aqui, dessa vez esse, não sei se o vento ajudou, mas o outro caiu aqui! Né? Ó lá! Então, o azul aqui e o outro aqui! Então, eu acabei de descobrir que o dardo não influencia, pelo menos na Nerf, não influencia em nada a sua distância e realmente sua potência, tá? Olha só! Olha só como é que é a mira na parede, ó! Ó lá, véi! Ó, de pertinho! Que doida! Vai distanciando, aumentando! E ó, vai longe! Ó, dessa parede aqui, encostado, ó lá, consegue ver! Muito doido! Tá, agora vamos ver, então, se realmente a mira, ela é precisa! Ó! Tô mirando lá na garrafinha! Vem, 3, 2, 1, e... Ah, moleque, é muito preciso! E aí, galera, gostaram, então, dessa Nerfzinha? E sabe o que que é o melhor dela? Ela é muito barata! Então, vamos para a nota, tá? Lembrando que, ó, a Sniperzinha aqui, é... Não vem junto, beleza? Ela é assim, mas a luzinha rola, só precisa da pilha! Vamos nessa! Ela, então, é excelente, pequenininha, cabe no bolso, dá pra brincar fácil, tranquilo, até porque a pressão dela não é muito forte, O que, dependendo da brincadeira, vai ser um ponto negativo, dependendo da brincadeira, vai ser positivo! Por exemplo, se você for brincar, então, num ambiente muito aberto, ela não vai ser muito legal! Agora, se você for brincar, então, num ambiente de acertar alvos, se for próximo, legal, porque tem, né, a mirazinha laser, que é sensacional, e também, se você for brincar, então, tipo, Nerf War, alguma coisa assim, dentro de casa! E aí, acontece, como ela não é tão poderosa, então, dá pra brincar! Lembrando que se for brincar, sempre utiliza proteções de óculos e tal, óculos protetores, né, óculos normais! Então, assim, ou seja, se bater em alguma coisa, não vai quebrar, não vai trincar, nem nada do tipo, e na mãe não vai doer! Então, dá pra brincar dentro de casa, à noite, você, seu pai, você, sua mãe, não sei, um irmão, uma irmã, tio, responsável, essas coisas! Então, assim, como a gente sempre avalia também a força, né, então, uma nota de 0 a 5, eu vou dar nota 4, na verdade, eu vou dar 3,5, tá? Não, 3,5 é muito pouco, né, porque eu ia falar assim, ó, ah, não tem clipe, né, você sempre tem que colocar o Nerfzinho aqui. Tá, Nerf pequeno é assim mesmo, não tem o que fazer. Agora, por que que eu vou voltar atrás e não dar 3,5? Porque, né, 1, 2, 3, só que vem 6, e não seria justo, sempre que eu pego no pé da, né, da pessoa da Nerf, que deveria vir mais dardos, e dessa vez vem, por que não, né, dá um ponto a mais? Então, eu ia dar 3,5, vou dar 4, porque realmente vem o dobro de dardos. Então, assim, vai ficar faltando um ponto por conta da, realmente, da distância, eu acho que poderia ser pelo menos mais um pouquinho. Agora, que ela é sensacional, ela é, primeiro, a cor, minha cor favorita, laranja, né, laser, um laserzinho show, com a mira sensacional, e a mira tanto em cima quanto embaixo. E, ah, outro detalhe muito importante também, né, você poder encaixar qualquer coisa aqui em cima faz com que, realmente, a nota aumente bastante. Ele é muito simples de mexer, puxou, lançou, de boa. Super confortável na mão e super estiloso, não é? Então, acho que assim, às vezes eu fico pensando, 4, talvez, seria uma nota ainda injusta. Talvez um 4,5. Mas, vai lá, a minha é 4, coloca pra mim no comentário a sua nota aí, tá bom? Bom, galera, então é isso, vai ser o videozinho da Nerf desse final de semana. Espero que vocês tenham gostado, vai ter um vídeo de Nerf amanhã, sensacional, com a galera começando a brincadeira massa, então, fica atento. Olha aí a sua inscrição, olha o sininho, confere e deixa o like, tá? Clica aí no sininho se não clicou ainda. E também, caso você queira continuar assistindo mais vídeos de Nerf, a playlist com todo o nosso vídeo está na descrição e também está aparecendo lá embaixo pra vocês. Sorria mais, pratica o amor, busca os seus sonhos! E até o próximo vídeo aqui no canal, galerinha! Tamo junto e fui!